Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na Rússia para mais uma etapa do nosso modo carreira com a Alfa Romeo. Tá aqui a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores para vocês relembrarem como está a disputa. A gente vem na sexta posição com 120 pontos. No Campeonato de Construtores estamos em quarto com 132. Kimi Raikkonen tem 12 pontinhos. Nas últimas três etapas ele pontuou, então vamos torcer para que ele siga pontuando e consiga pegar a posição do Kivet, quem sabe até do Gasly, Norris, Ocon e do Stroll, que está relativamente próximo. Vamos aqui no P&D ver como é que está. Não temos nada desenvolvendo. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer no nosso carro. Vamos ver aqui como é que está a aerodinâmica. Chassi estamos melhor. Na cadeia cinema estamos melhor. Então, partiu desenvolver a aerodinâmica. 1.100 pontos. O padrão acelerado lá na Rússia, então vamos no padrão mesmo. Depois da Rússia, né, que chega. 700, 1.200. Com 1.200 não dá. Tem alguma coisa que dá para fazer aqui. 1.000 não. E aqui, 800 e 800. Não temos mais pontos de recurso. Fizemos o que dava. Vamos avançar aqui no tempo. Não temos nada para fazer. Somente ir direto para o fim de semana. Então, eu vou aqui para os treinos livres e vocês fiquem com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Então, eu vou aqui para o fim de semana. Então, eu vou aqui para o fim de semana. E aí, eu vou aqui para o fim de semana. E aí, eu vou aqui para o fim de semana. E aí, eu vou aqui para o fim de semana. E aí, eu vou aqui para o fim de semana. Olha aí, pessoal. Passamos para o Q3, tanto eu como o Raikkonen. Ficamos nas duas últimas posições do Q3, nono e décimo. Porém, já vamos largar os dois na zona de pontos, né? Vamos tentar na corrida crescer aí, passar mais alguns adversários. Torcer para que o Raikkonen siga pontuando. E a gente, quem sabe, com uma estratégia aí, consiga até buscar posições melhores, né? É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Pelo trabalho ontem do Valtteri Bottas, o finlandês larga na pole e Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Leclerc, Max Verstappen e Ricardo Sainz. Aprendiz, Ocon e Daniel Kvyat. Stroll, Gasly, Lando Norris e Raikkonen. Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Pérez, Magnussen, Roman Grosjean e Alexander Albon. Russell e Nicolas Latif. E agora é a hora de ir para a pista. Vamos embora, pessoal. Tudo pronto. O tempo está muito feio, mas não tem previsão de chuva. Pelo menos é o que parece. Ou o que eu acho que não vai ter. Ai, não quero ficar encaixotado. Tive que tirar aqui para cima do Verstappen. Presta aqui. Ui, segura a Vespa. Nossa Senhora. Quase que a gente enche a traseira do Verstappen. Acabamos causando colisão aqui. Aí desconcentra. Aí complica. Aí deu ruim e bonito. Olha aí. Vamos embora. Vamos tentar voltar, hein. É, já não deu. Putz. Tinha indo bem, mas... Aquele lado a lado ali com o Ricardo deu uma atrapalhada. Vamos tentar voltar. Olha aí. Primeira volta. Todo mundo buscando sua linha ideal. Ui, vamos embora, gente. Sai, caraca. É mudo toca-toca aí. E... Que essa primeira volta tá aqui, tá. Vamos embora. Na força do motor. Passamos os dois. Olha aí. Finalmente. Nos livramos dos problemas. Infelizmente a gente perdeu muito contato em relação ao Verstappen. Ele já abriu 2.3 segundos. Tentar ver se a gente consegue se recuperar. Acompanhar o ritmo deles. E vamos ver se a gente consegue abrir vantagem pra cima dessa dupla aí, né. Ricardo e Sainz. Que ainda tão se pegando ali atrás, hein. Tá tão ali lado a lado, roda com roda. Vamos aproveitar pra fugir. A gente já bota um segundo e meio. Acabou o RS no finalzinho da volta. Vamos embora. Primeira volta completada. Um segundo ponto 7 de vantagem pro Ricardo. 2.6 pro Verstappen. Vamos embora. Vamos desenvolver nosso ritmo, hein. Olha aí. Completamos a segunda volta. Fizemos a volta mais rápida. 1.34, 745. Já estamos a 1.2 no Verstappen. Já botamos 3.7 no Ricardo. Tamo bem nesse início, hein. Vamos embora. Vamos embora. Olha aí. Meio segundo do Verstappen. Já temos o DRS. Vamos pra cima. Ele não tá abrindo asas. Será que dá? Vamos aqui. Até o limite. Lado a lado. Segura. A gente força e faz a ultrapassada pra cima do Verstappen. Quinta posição. Que beleza. Quinta posição é nossa. Olha aí, pessoal. O Verstappen chegou de novo. Seis décimos. A gente não tá conseguindo chegar no Charlinho. Olha aí. Que isso? Caraca, o Verstappen colocou de lado aqui. Segura. Que isso? O Verstappen é loucão, mané. Veio que nem um foguete ali lado a lado, mané. Conseguiu resistir aqui. Vambora. Olha aí. Nosso DRS acabou de quebrar. Que beleza. A corrida tá ficando boa, hein? Tá ficando interessante, hein? A gente consegue botar em nove décimos de vantagem no Verstappen. Vamos ver se ele não vem pra cima aprontar de novo, hein? Pelo menos acho que nessa volta não. Olha aí. Começaram as paradas nos boxes. Aí a gente vai parar no final dessa volta. O Verstappen foi pro box. Então vamos acelerar nessa volta. Vamos em terceiro. Bottas, Leclerc e eu não fomos. Vamos embora, hein? Vamos embora, pessoal. Vamos pra nossa parada. Leclerc e Bottas também estão indo. Vamos embora. Beleza. Sanji também tá vindo pro box. Gasly nos boxes. Olha aí. Leclerc saindo. A gente entrando. Bottas vai voltando também. Olha aí. O Leclerc botou pneu duro, hein? Olha aí. Cadê? Hamilton passa. Cadê o Verstappen? Cadê o Verstappen? Cadê o Verstappen? Olha que a gente vai ganhar... Ah, não. A gente já tava na frente do Verstappen, né? Eu tô ficando louco. O Verstappen tá voltando aqui colado. Olha aí. Mas a gente consegue manter a posição na frente dele. Eu fiquei louco. Achei que o Verstappen tava atrás. Vamos embora que a nossa chance é pra cima do Charlyon agora. Que ele tá de pneu duro, hein? Vettel também tá ali. Não sei se o Vettel já tava lá na frente. Vambora. Pra cima das Ferraris, hein? Tem gente que ainda não parou. O Raikkonen passou pela gente aí. É bom que o Norinho vai segurando o Vettel também aí com esse pneu duro. Vamos tentar se aproximar, hein? Vambora. Acelerando tudo. Quinta posição pra gente. Um segundo do Vettel. Vambora. Vamos continuar pressionando, hein? Tem que dar, cara. Tem que dar. Vambora. Colamos nos dois, hein? Vamos ter alguma chance agora. Vambora. Vai sair forte agora aqui pra tentar. Charlyon vai abrir asa. Caraca. Difícil, hein? Segura, Vettel. Tentar lá na reta dos bosses desse lado e a gente consegue alguma coisa, hein? E aí, como é que a gente tá colado no Vettel? Vettel dá uma escorregadinha. Vambora. Também deu uma vacilada na última curva. Não sei se a gente consegue buscar o Charly, hein? O Vettel precisa passar ele logo, cara. O Vettel não passa, não consegue. Vou tentar agora, agora, agora. RS aqui. Vamos ficar encaixotados. Segura, Vettel. Caraca, enganchamos. Não. Não. Caraca. O carro deslizou, mané. Vambora, Vettel. Três décimos. Vettel não precisa passar, cara. Senão eu fico preso também. Tá difícil, tá muito difícil, hein? Vamos de novo. Vamos de novo. Bora, Vettel. Vamos embora, Vettel. Vamos tentar aqui, depois desse corvão aqui. Só que agora, vamos mudar a estratégia. Vamos vir por fora. Por fora também não dá. Meu Deus! Aqui dá. Aqui dá. Olha aí. Vamos arriscar a freada. Segura, Vettel. Foi, garoto. Foi, garoto. Passamos o Vettel. O Vettel não foi pra cima do Charly, a gente foi. Então, vambora. Vambora, Charlex. Teoricamente, deve ser mais fácil agora, porque ele tá sem asa. Vambora. Seis décimos? Será que dá pra ele tirar? Acho que não, hein? Até porque acabou o meu RS. Vamos levar lá pra reta dos boxes, hein? Com calma, gente. Com calma. Aí, ó o vacilo. Ó o vacilo. Vambora, vambora. Tem que ser agora. Olha aí, ele dá uma pisadinha na terra. Meio segundo. Quatro. Abriu no DRS. Três décimos. Acho que dá, acho que dá, acho que dá. Vambora, Charly. Vambora, Charly. Caraca, é muito difícil, cara. É difícil, cara. É difícil, cara. É difícil, cara. É difícil, cara. Uh, ele trava. Ele trava. Vambora, garoto. Meu Deus do céu. Rapaz. Que sofrimento, hein? Agora, estamos mais próximos dessa vez. Tem que ser agora, cara. Quatro décimos. Não é possível. Não é possível, Charly. Não é possível, cara. O que é isso? O que é isso? Usando tudo que a gente tem. Não foi suficiente, hein? É, pessoal, tentei, cara. Mas, que isso, cara. Charly de pneu duro, sem abrir asa, conseguindo se defender lindamente, cara. Ah, cara. Mas, é um grande resultado. Quarta posição, convenhamos, é um grande resultado. Ficou aquele gostinho amargo que a gente viu o pódio muito próximo, mas não deu. Olha aí. Piloto do dia. A gente. Olha aí. Botas vence, o Hamilton foi segundo, o Leclerc, o terceiro. A gente foi o quarto, mas fazendo volta mais rápida. Então, 13 pontinhos. Vettel, Verstappen, Ricardo Ocon, Stroll, Pérez e Gasly. Já deu pra ver que o Raikkonen, ó. Pô, Raikkonen, que isso? Largou em décimo quarto. O Raikkonen teve punição, ó. E chegou em décimo quinto. Enfim, complicado demais. Mas voltamos a pontuar. Isso que é bom. Com 133 pontos, eu acho que dá pra buscar o Verstappen. É difícil, mas acho que dá, hein. Raikkonen agora fica ali na décima-sexta posição. Graças a Deus o Kirit não pontuou. Campeonato de Construtores, quarta posição, 145 pontos. Renault é uma ameaça. A gente precisa fugir cada vez mais deles, hein. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado da nossa corrida. Se você gostou, já sabe, não sai desse vídeo sem avaliá-lo. Deixa o seu like, ele é muito importante. Se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta pra você não perder nenhum vídeo dessa série. E aí na tela tem mais dois vídeos pra você seguir acompanhando aqui o Velocidade Alta. A gente se vê na próxima etapa no Grande Prêmio do Japão. Pista difícil, mas vamos buscar mais um grande resultado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Obrigado.